Esse é o nosso PWM, software starter para motores de 12 e 24 volts. Eu vou ligar então esse motor de 24 volts e 500 watts, usando somente uma fonte de 12 volts 4 amperes, tá? Obviamente não vai dar todo o torque do motor, mas vai mostrar o quanto ele consegue gerenciar, tá? Vamos lá então, vamos ligar, aqui no nosso display vai mostrar então que ele está em zero, né? Vamos acelerar ele um pouco aqui, ó. Ele já consegue controlar muito bem a velocidade dele, até menos, ó. Aqui em cima ele tem uma barra, certo? Eu vou botar ele no 100% e ele vai, essa barra vai correr de acordo com a aceleração gradual do motor. Para ele cortar aquela corrente de pico que dá, que às vezes qualquer fonte não suporta. Então, ó, vou botar lá para o 100%, ó. Está vendo que ele vai, a barrinha vai correndo e a velocidade vai aumentando. Quando a barrinha encher é que ele atingiu a velocidade, certo? Pode reduzir também, então a aceleração e desaceleração é gradual. Vou deixar no 70, por exemplo, vou desligar, tá? Eu vou ligar, ele vai começar do zero e vai ir até o 70, ó. Isso proporciona que a gente tenha um torque até mesmo em baixa rotação.